É um psicopata, não tem a menor valor a vida dele ou de ninguém. Você me acertou, eu fui te matar. O crime está muito tenso, ninguém dorme mais. Sai aqui, olha, sai aqui, olha. Para ir para esse rumo e ir no mato, moço. Dinheiro não leva, está procurando é arma. Arma e comida. Se abriga, se abriga, vem, 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 vem. Nós só vamos sair daqui com esse sujeito na mão. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Olá, muito bom dia para você que está em casa. Quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Malta e estou hoje com vocês no SBT Brasília. Vocês viram aí um pouco do que a gente vai mostrar na edição de hoje. Quinta-feira, dia 17 de junho, com a caçada ao assassino em série, chegando ao nono dia. Nós estamos reféns de um psicopata imprevisível que já matou várias pessoas, traumatizou para sempre outras tantas e agora dribla as forças policiais como jamais se viu um criminoso fazer. Mas essa história não começa em 2021. Ela começa muitos anos atrás e em 2009, um outro crime já é atribuído. A autoria, ao Lázaro e ao irmão, esse crime teria acontecido em Ceilândia Norte. Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Kátia, é contigo. Que informações você tem? Oi, Malta. Exatamente. Olha, esse crime em 2009, o Lázaro e o irmão dele, na época, fizeram uma família reféns e agiram daquele mesmo modo. Entraram na casa, exigiram que as pessoas ficassem peladas e depois ele levou uma menina que na época tinha 19 anos como refém. E no meio da mata, ele abusou sexualmente dessa jovem. Ela pensou que iria morrer naquele momento, foram ali momentos de terror. E agora, muitos anos depois, com o surgimento aí do Lázaro novamente, ela está com medo, né? Ela está com medo de que ele apareça, ela assiste à televisão, vê o Lázaro e fica com medo porque foi um trauma, né? Realmente, essa jovem que na época tinha 19 anos, em 2009, ficou traumatizada com o Lázaro, com a atitude dele e também do irmão dele. Nós temos, inclusive, um trecho do depoimento dela, contando sobre esses momentos de terror que ela viveu. Vamos ouvir agora. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, Cátia. Eu peço licença a você que a gente está terminando de colocar esse trecho no ponto para a gente soltar aqui ao vivo. E a informação que a Cátia trouxe reforça uma necessidade que a gente tem hoje que é a de encontrar o Lázaro vivo. Eu sei que tudo que ele tem provocado desperta nas pessoas uma justificada ânsia de que ele morra e que a gente pare de ter medo de uma pessoa como essa, mas para a polícia é muito importante encontrá-lo vivo para, inclusive, poder esclarecer crimes acontecidos nos últimos 10 anos e que até hoje não tem autoria esclarecida e que podem ser atribuídos a esse maníaco. Nós tivemos consciência, conhecimento dos crimes que foram esclarecidos recentemente, mas quantas pessoas desapareceram nos últimos 10 anos, quantos homicídios, quantas mulheres nunca mais foram vistas ou foram vistas mortas, estupradas e não se sabe quem cometeu. Não estaria, possivelmente, Lázaro por trás de alguma dessas atrocidades que ainda não foram esclarecidas pela polícia? Por isso a importância de encontrar esse homem vivo para que ele possa atestar depoimento e ajudar a polícia a chegar à conclusão e dar uma resposta a outras famílias que hoje cogitam. Pode ser esse maníaco que levou embora minha filha, minha sobrinha, minha irmã. Diretora, para onde a gente vai agora? Agora a gente vai assistir o momento em que a polícia encontra mãe, pai e filha, uma adolescente de 15 anos de idade, que estavam sendo feitos reféns pelo Lázaro, ele foi surpreendido com a chegada da polícia pelo helicóptero e por terra, liberou os reféns, mas conseguiu... Você vai ouvir os barulhos de tiros ao fundo, é da troca de disparos entre Lázaro e a polícia. Pode rodar. As vítimas estão bem? Estão bem, estão bem. São três vítimas. São três vítimas. Vamos, vamos ficar aqui. Vamos aí. Chico, fala que vai estar no Rio, para ele ver a gente. São três vítimas. Três vítimas. Três vítimas. Três vítimas. Se abriga, vem, vem, vem. Saí do Rio, sai. Sai do Rio. Sai do Rio. Parem disparos. Se abriga. Tem que tirar a família daqui. Tira a família. Tira a família. Junta a conta para tirar. Tira a apoio. Cisão. Vamos. Bora prosseguir, bora. Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Ei. Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Nove horas, pô. Nove horas, pô. Apoio para tirar as vítimas. Eu vou fazer a série aqui. Pode ir para o lado fazer a série. A série está partindo. Tiro não dá para ir, não. Vou focar. Agora a gente entende como que houve essa troca de tiros com os policiais e por que ele escapou. Ele estava no meio da mata, os policiais no leito do rio. Ele atira de longe, escondido na mata e consegue depois fugir. O vídeo veio à tona nas últimas horas, mas isso aconteceu na tarde de terça-feira. Então a gente está perto de completar 48 horas com esse homem desaparecido, sem nenhum sinal claro, preciso, confirmado de onde ele esteja. Kátia Gomes, alguma novidade sobre onde pode estar Lázaro? Qual é a região onde a polícia concentra as investigações? Muitas novidades, Malta. Olha, segundo os moradores aqui da região, e tem circulado essa informação, a gente ainda está aguardando a confirmação da polícia, mas o Lázaro teria passado a madrugada em um matagal exatamente na frente da nova base da polícia aqui em Girassol, no distrito de Girassol. Então, Malta, está todo mundo muito chocado com essa informação, porque ele estaria do outro lado da pista, né? A base, ela fica exatamente ali, do outro lado da pista, né? Sentido cocauzinho, e ele estaria escondido aqui, sentido Águas Lindas de Goiás. Inclusive, a polícia mudou a base dela, né? Estava ali um pouquinho mais à frente, agora montou nesse ponto aqui, porque chegou uma nova informação, agora há pouco, que ele estaria escondido em um clube aqui da região, bem próximo. Então, a polícia está trabalhando com a hipótese de que o Lázaro está seguindo o sentido Águas Lindas de Goiás, né? Ele está voltando para Águas Lindas. Então, assim, está todo mundo muito tenso, foi montado esse novo ponto aqui, né? De policiais, onde eles estão reunidos na caçada do Lázaro, porque ele teria passado a noite em frente aos policiais, né? E não foi visto. Vamos ver agora a reportagem, como que está, né? Esse nono dia de buscas, né? Como é que começou as buscas hoje pela manhã, e como que a polícia está trabalhando aí nesse nono dia a caça ao Lázaro. O paradeiro do bandido mais procurado do Distrito Federal e Goiás, Lázaro Barbosa de Souza, ainda é um mistério. No nono dia de buscas, os moradores dos distritos de Edilândia e Girassol estão cada vez mais assustados. A gente não dorme, né? A gente não dorme sossegado, esse cara fica para ir para cá, passeando por aí, colocando terror, a gente fica assustado, né? Porque ele conhece muito essa região, né? Ele conhece muito essa região aí, então ela anda muito aí. Esse empresário e fazendeiro da região teve sua propriedade rural invadida por Lázaro no último dia 12 de junho. Na ocasião, o suspeito tentou matar um casal e dois filhos e chegou a trocar tiros com militares ao fugir de um cerco policial. Assustado, o homem não sabe mais o que fazer. Tivemos que abandonar nossas propriedades, depois os funcionários passaram a não querer mais estar nos seus postos de trabalho. E quem fazia algum negócio não está fazendo mais. A prejuíza é muito grande. Muita gente fala em vender a propriedade. A caçada ao criminoso continua e mobiliza mais de 200 policiais. Matas, riachos e chacras são monitorados pelas forças de segurança. Nós obtivemos vídeos com registros de locais por onde Lázaro passou durante a fuga. Aqui tem banana, algumas coisas aqui também, que ele comeu milho. E a casa aqui está toda revirada. Tem várias casas aqui, são quatro casas. Todas elas reviradas. Tem uma calça suja e uma meia também. Estava jogada aqui. Uma garrafa d'água. Os quartos aqui virados. O chocolate todinho, ó. Está aberto, ó. Certo? Usaram o banheiro aqui também. E esse banheiro aqui, usaram o chocolate aberto, jogado, por cima da cama. Ter virado lá, ó. Como sempre faz de costume, desde os últimos nove dias, Lázaro tem procurado fazendas e chacras para se abastecer. Abastecer de comida, de roupas e, principalmente, utilizando essas propriedades rurais para dormitório. Esse é um dos locais possíveis que Lázaro tenha passado nas últimas 24 horas. Segundo as últimas informações de testemunhas, Lázaro foi visto passando por aqui. Ele entrou pelo bairro, desceu essa mata fechada aqui, uma mata com difícil acesso. Veja só aqui. É uma mata bastante tensa, inclusive, que divide os dois bairros. Segundo informações, ele teria passado por aqui e ido em direção ao outro bairro, em cima do morro. A situação também é tensa aqui no clube, mas não deu por medo da menina. Ele foi para o rumo da Otama 3. Inclusive, local onde até então, ontem, morava o pai de Lázaro, que teria saído do local por conta do medo. Medo de toda essa situação. Quanto mais a gente vê a região onde o Lázaro é procurado, melhor a gente entende a dificuldade da polícia em localizar esse homem. Mata fechada, mato dessa altura, dezenas de árvores espalhadas por uma área muito vasta. Talvez quem nos acompanha agora e não tenha crescido em fazenda ou esteja habituado com uma área rural, não tenha a dimensão do quanto é difícil localizar qualquer coisa numa área grande como essa, principalmente se for à noite. Então eu tenho certeza que a partir de agora, a polícia vivendo a dificuldade que tem para encontrar um homem numa região como essa, até o treinamento vai mudar, protocolos serão criados, vão mapear a área. Eu acredito que isso não vá se repetir, mas nesse momento a gente está lidando com uma situação inédita. No começo do jornal nós mencionamos que não é de hoje que o Lázaro comete crime. Em 2007 teve aquele duplo homicídio lá na Bahia, que ele confessou, chegou a ser preso, fugiu da cadeia. E em 2009 é atribuído a ele a invasão de uma chácara lá no Sol Nascente e a tortura de uma mulher que agora vem à tona para dizer que o reconhece, que foi ele sim e que ele estava com o irmão. Vamos ouvir o relato dessa vítima. Eles são torturadores natos, eles ficaram vigiando a minha família aos 15 dias, entendeu, aqui em Selândia Norte. Aí agiram aí do mesmo jeito, mesmo modo superando, do mesmo jeito que a família Vidal. Em 2009 eles invadiram a nossa chácara, 2 horas da manhã, com armas, facas, prenderam a gente, mandaram tirar a roupa, prenderam a gente no banheiro. Como eles não conseguiram levar muito dinheiro e nenhum dos carros, eles resolveram me sequestrar, tiveram essa má ideia. E me renderam, me torturaram na chiqueirinha no mato. Passei a madrugada com eles dentro da mata, igual fizeram com a Cleonice. Eu percebi que o que acalmava ele era falar de Deus para ele, que citavam os salmos para ele da Bíblia. Isso acalmava ele, eu acho que eu morri devido a isso. Porque até então o irmão dele me colocou assim, perto de um buraco assim, apontou a mão para a minha cabeça e falou que ia me matar. Essa vítima não tem dúvidas de que é o Lázaro, porque ela o viu. Ele não estava preocupado em esconder o rosto, nem ele, nem o irmão. Aliás, o detalhe é que nesse crime de 2009 o Lázaro estava acompanhado do irmão, que na época era vivo. O Deusdete, bem mais violento que o Lázaro na época, ele realmente queria me matar nessa hora que o helicóptero chegou. Aí não sei o que deu neles, que eles mandaram eu dar uns 10 passos para frente. E quando eu resolvi olhar para trás, porque eu pensei que ele ia atirar, né? Pensei que eu ia morrer mesmo nesse momento. Quando eu olhei para trás, eles estavam fugindo. Aí subi mais uns 3 quilômetros e a polícia já estava no encontro. A justiça tem que entender isso, que é um bárbaro, é um torturado nato, não tem que estar solto. Não tem saúde, não tem conceito para um ser humano desse, cruel. Se deixar solto, ele vai matar mais, vai sequestrar mais e vai violentar muito mais. A nossa brava equipe continua aqui trazendo para a gente os fatos e não os boatos. Aliás, é importante a gente dizer isso, porque as redes sociais desses momentos que a gente tem vivido estão inundadas de fake news. E o que está confirmado, infelizmente, é que o Lázaro está solto. Embora, vire e mexe, a gente ouça relatos mentirosos de que foi preso, de que morreu, de que está num lugar, de que está no outro. Tatuzinho ao vivo com a gente, é com você, Tatu. Pois é, Felipe, boa tarde para você, a todos assistindo a USPT Brasília, no DF, no entorno. Nós estamos aqui na 070, bem na frente, onde era a base de operações das forças de segurança. Eu vou pedir o nosso identitinho para mostrar. Alguns veículos de comunicação ainda continuam aqui no local, posicionados, mas a base, olha só, praticamente fechada. Aqui desse lado, Felipe, a gente acompanha a população de Tirassol, que é uma população, uma comunidade com poucos moradores. Eles estão acompanhando de forma apreensivos aí essa caçada, essas buscas por Lázaro Barbosa de Souza. Essa mata na frente que o nosso identitinho está mostrando é onde, neste momento agora, Felipe, divide o residencial Itamar 1, onde, segundo informações, o Lázaro foi visto passando pelo bairro, descendo essa mata e subindo naquela direção, onde a nossa querida repórter Kátia Gomes está, próximo a um clube aqui do distrito, onde, possivelmente, Lázaro aí foi visto por testemunhas que passaram aos policiais. E daqui, da 070, onde nós estamos, esses policiais saíram em direção às proximidades desse clube, onde, inclusive, ô Felipe, fica a casa do pai de Lázaro. O pai de Lázaro, que não está mais no local, por conta do medo da situação, ele acabou deixando a propriedade de ontem e saindo para passar um tempo fora, enquanto passa toda essa situação e a polícia chega até a prisão de Lázaro Barbosa de Souza. A gente estava com o meu agora há pouco, enquanto você estava com a Kátia, dando outras informações, aqui nessa mata agora, Felipe, helicópteros sobrevoam o local, cerca de dois helicópteros com aeronaves aqui posicionadas, sobrevoando aí tudo isso nessa caçada ao bandido mais procurado do DF e Goiás. Felipe? Tatozinho, a gente estava conversando hoje cedo sobre esses boatos, né? De ontem para hoje, eu também fiquei de sobressalto no celular, porque até um vídeo em que um homem aparece dizendo, olha, pegaram, olha, mataram, circulou. O que você tem a dizer para a gente, Tatozinho? É um momento de emoção e de comoção aí na cidade, mas é preciso confiar no profissional que tecnicamente faz isso, que é o jornalista, que toma o cuidado de filtrar a informação antes de levar para você em casa. E por aí eu tenho certeza que boato é o que não falta, né, Tato? Com certeza, Felipe. Nesse caso, principalmente, hoje já completa nove dias aí dessas buscas por Lázaro, muitas informações falsas vão surgindo, ligações nas redes sociais e postagens e assim por diante. Ontem, por exemplo, era por volta de mais ou menos de umas sete, nove horas da noite, surgiu uma postagem nas redes sociais falando de que a polícia militar do estado de Goiás teria aí pego Lázaro, né, ele estaria em cima de uma serra aqui na região. E nessa situação, a informação que surgiu é de que Lázaro tinha sido capturado e inclusive chegou aí a trocar tiros com a polícia. Mas não. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás, o Rodney Miranda, secretário, ele próprio confirmou que trata-se de fake news, ou seja, informações falsas vazadas aí nas redes sociais, pessoas que têm a ânsia de noticiar algo, aquele mediatismo da notícia, querem dar algo primeiro, que é exclusivo, e acaba aí noticiando algo que não é verdadeiro. O que se sabe até agora é de que Lázaro continua foragido e que as buscas continuam. Sejam elas em Edilândia, que é aqui perto, sejam elas aqui nesse local que nós estamos, que é a antiga base de operações das Forças de Segurança, ou ali nas proximidades desse clube onde a Cátia está, Felipe. Paulo, Vítor, Tatuzinho e Cátia Gomes ao vivo, sempre com os fatos, jamais com os boatos. Tatu, vou te pedir licença. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Ainda se discute se Lázaro é realmente um psicopata, se ele tem transtorno de personalidade, o que é que acontece com esse rapaz. A gente conversou com um especialista e explica tudo para você sobre um perfil desse criminoso depois de um intervalo. Essas famílias que ele tem destruído, quero que todos me desculpem, me perdoem o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não tenho culpa de nada. Não foi isso que eu ensinei. E cada crime que ele está praticando é uma facada no meu coração. Ensinei apenas o bem, mas ele não quis e pegou a estrada do mal. E na estrada do mal ele está seguindo cada vez mais. Com certeza tem elementos, tem traços de psicopatia, de transtorno de personalidade, de perversão. As condutas violentas que ele praticou, que ele tem praticado, são de fato bárbaras. São crimes que necessitam de uma frieza extrema. Então não são crimes que qualquer pessoa praticaria. necessariamente implica aí uma perda de humanidade muito grande. A gente volta ao vivo com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho, que acompanha de perto as buscas pelo criminoso mais procurado do Brasil hoje. Tatu, toda hora que eu falo contigo, eu fico pensando se esse serial killer não está intocado num mato desses aí perto de vocês. Que sensação horrível. Pois é, Felipe, com certeza. Felipe, agora a gente está de um lado bem estratégico, Felipe, acompanhando a movimentação e de forma exclusiva. Veja só, ali é a mata por onde Lázaro foi visto nessas últimas horas, segundo informações e testemunhas, passando. Ele teria saído do residencial Itamarum, descendo essa mata aqui e ido na direção de um clube. Veja só, Felipe, lá na frente, bem num pasto aberto, está ali, pousou agora há pouco uma aeronave, um helicóptero da Polícia Militar que está aí fazendo essas buscas a Lázaro Barbosa de Souza. E o curioso dessa história que a gente está acompanhando aqui é que tem vários policiais no meio dessa mata fazendo essas buscas nesta região. Inclusive, do lado, tem chacras, fazendas e diversas viaturas da Polícia Militar no alto do morro. Então, essa caçada, o cerco a Lázaro, ele realmente começa a fechar por aqui, antes de entrarmos, diversas viaturas, não só das Forças de Segurança, Polícia Militar, Goiás, DF, mas também Polícia Federal, inclusive, estão aqui no local, viaturas ajudando aí nessas buscas por Lázaro. Lembrando que ele foi visto aqui, nas últimas horas, nessa região. Então, portanto, aonde está posicionada a aeronave estacionada, já parada, lá pousou, ali naquele pasto aberto, inclusive, estava sobrevoando, agora há pouco, aqui as margens da BR-070 em Girassol, Felipe. Pousar um helicóptero em um relevo acidentado como esse aí, você que está acompanhando isso mais de perto, sabe dizer, se foi por sorte que a polícia encontrou essa clareira no meio da mata e pôde colocar o helicóptero aí, ou houve um trabalho de roçagem e abriram esse espaço de forma estratégica para ter ali um ponto de pouso para o helicóptero? Olha, Felipe, a gente que conhece muito bem e acompanha essa área policial, principalmente os profissionais da segurança que lidam com as aeronaves, ali é uma área, um pasto, um campo aberto, ali não daria tempo de fazer roçagem para que a aeronave pudesse pousar, ali realmente foi a estratégia do piloto para fazer essa manobra e conseguir fazer um pouso tranquilo. E a gente acompanha que bem próximo da aeronave, veja só, tem a movimentação de alguns policiais que seguem em meio a essa mata, a gente vê que é uma mata fechada um pouco, mesmo sendo cerrado brasileiro, com árvores pequenas, retorcidas, galhos pequenos, inclusive mais para cima tem a parte de um cerrado que é mais aberto, um campo mais limpo, sem tantas árvores e ali possivelmente é essa pergunta que a gente faz, será que Lázaro realmente estaria neste local? O que a gente sabe, Felipe, é que diversas viaturas estão nessa região, ou seja, num raio de 5 quilômetros procurando por Lázaro, viu Felipe? Tatu, já voltamos contigo, a pergunta que todos nós nos fazemos é como explicar a mentalidade de um homem como esse, o que passa na cabeça desse, como que uma criança, um menino, vai se transformando ao ponto de se tornar esse assassino frio, calculista, racional e impiedoso. Lázaro Barbosa de Souza tem 32 anos, nasceu em Barra do Mendes, na Bahia, foi lá que ele começou a vida no crime, aos 18 anos respondeu às primeiras acusações por estupro e duplo homicídio. Desde então, não parou mais, veio para a região do entorno do DF, ficou preso na Papuda e chegou a passar por testes psicológicos. O laudo de 2013 apontou características como agressividade, ausência de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. O documento dizia ainda que se ele fosse inserido no contexto social e ambiental ao qual pertencia antes de sua reclusão, provavelmente retornaria a delinquir. E foi isso que aconteceu. Cinco anos depois, ele retomou uma onda de crimes na região. A TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiânia, conversou com o pai de Lázaro, que preferiu não mostrar o rosto. O homem acredita que o filho não esteja agindo por si e confessou que desde pequeno Lázaro já tinha um comportamento suspeito. Eu quase não tenho mais dúvida que é uma pessoa do mal que está com ele. Mas a pessoa do mal que está com ele que eu estou falando é espírito. É espírito mal, espírito ao contrário. Porque de meio do dia que eu vim pra cá e comecei a trabalhar nessa fazenda e mandar pensão, eu já senti uma coisa assim e ele foi crescendo e mostrando aquilo. O pai não entende como Lázaro está sendo capaz de agir de forma tão cruel. Essas famílias que ele tem destruído, quero que todos me desculpem, me perdoem no nome do Senhor Jesus Cristo porque eu não tenho culpa de nada. Não foi isso que eu ensinei. E cada crime que ele está praticando é uma facada no meu coração. Ensinei apenas o bem, mas ele não quis e pegou a estrada do mal e na estrada do mal ele está seguindo cada vez mais. De acordo com a polícia, Lázaro não é um criminoso comum. Ele foi criado no mato, é caçador e conhece cada detalhe da região onde está escondido, inclusive os moradores. Ele já prestou serviço para vários deles. Este vídeo mostra ele capinando numa chácara no sol nascente. Neste outro, Lázaro agradece à comunidade por ter conseguido uma bicicleta para trabalhar. Gostei muito, vai servir muito para mim, botar uns lanches para vender. Quero agradecer a todos vocês que tiveram um bom coração e fizeram a parte de vocês. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Como pode a mesma pessoa mostrar personalidades tão diferentes? Este psiquiatra explica. Fazer uma avaliação mais apurada fica difícil concluir de forma categórica, mas com certeza tem elementos, tem traços de psicopatia, de transtorno de personalidade, de perversão. As condutas violentas que ele praticou, que ele tem praticado, são de fato bárbaras, são crimes que necessitam de uma frieza extrema. então não são crimes que qualquer pessoa praticaria. Necessariamente implica uma perda de humanidade muito grande. Para o médico, a comoção que Lázaro está causando ainda pode servir como combustível para o criminoso. que ele estiver acompanhando a repercussão toda que está tendo, com certeza pode ter sim um sentimento, uma sensação de vitória, de superioridade, de que está conseguindo despistar, enganar a polícia, de certa forma vencer sobre a sociedade, sobre todo mundo. Então, nesse sentido, com certeza, isso, à medida que ele está ciente dessa repercussão toda, isso também serve como um combustível para ele continuar fugindo, continuar resistindo e até seguir praticando esses atos violentos. A gente volta ao vivo para a região de Pocalzinho, no entorno do Distrito Federal, para falar com a repórter Kátia Gomes. Agora há pouco, a Kátia está aqui, agora há pouco, no início da manhã a gente estava com a informação de que o secretário de Segurança Pública de Goiás falaria às 10h30 da manhã, atrasou bastante, a gente fica sempre aqui na expectativa de que seja que o secretário não pode falar porque vai chegar daqui a pouco com notícia da prisão. Que informação você tem, Kátia? Exatamente, Malta, olha, já está todo mundo aqui posicionado, ele vai falar daqui a pouquinho, a gente está aguardando, ele está vindo, antes da gente ir lá, eu só quero mostrar para vocês que tem alguns madrões rezando ali em cima da passarela, está vendo? Eles estão ali rezando e agora nós vamos acompanhar exclusividade aqui para toda Brasília, licença aqui, vou pedir para falar para o pessoal, licença aqui rapidinho. Eu estou lá, peço por trás, pelo amor de Deus. Está vendo a confusão aqui porque todo mundo quer saber, informações, agora o secretário de Segurança ao vivo aqui no SBT Brasília. Nós recebemos de ontem para hoje duas informações e estamos delimitando a área, estão sendo checadas, vamos ver se dessa vez a gente tem sucesso encontrar esse sujeito e tirá-lo daqui. Quais são essas informações, essas últimas duas informações, secretário? Duas pessoas que avistaram ele, duas pessoas que avistaram ele, eu já estive nos dois locais, as duas informações são muito boas, a nossa inteligência está fazendo outros filtros para ver se realmente confere, mas independente disso, nosso time de operações está todo na rua, todo, literalmente, caçando esse sujeito. Secretário, hoje os helicópteros estavam voando muito próximos daquela outra base, havia possibilidade deste criminoso estar ali tão perto de vocês, de toda essa conta policial? Tinha informação de que ele passou a noite em frente à base? Não, não tem essa informação, mas há possibilidade sim, é uma das hipóteses, eu até pedi para o pessoal para não acompanhar, porque como tem muito policial ali, pode ter algum tipo de tiro acidental. Ele poderia ter sido visto mesmo em um clube aqui próximo, como também, se for essa informação, secretário? Nós não vamos detalhar as informações, tá? Eu estou ainda, enquanto minha operação está na rua, eu estou, minha inteligência está processando e reprocessando para poder dar a consistência para a gente poder divulgar. Secretário, ele teria feito algum refém? Como é que está a madrugada? Refém não, desculpe. A busca da Polícia Federal também? O corte está aqui, o corte está aqui, comando de operação estática da Polícia Federal desde ontem à noite, estão aqui com a gente. Nós estamos recebendo também o ministro Anderson Torres me ligou ontem à noite, oferecendo 20 policiais da Força Nacional que também estão chegando para ajudar. Então, está rouboucecendo ainda mais a nossa ação. Nós já estamos com a Polícia Rodal e Vera Federal, já estamos com as unidades estáticas da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. O doutor Anderson, o doutor Júlio está aqui com a gente. para reiterar essa parceria até a gente resolver. Nesse nono dia de busca, muda algo nas estratégias? Nesse nono dia de busca, muda algo nas estratégias? Não, não muda, não muda. Nós estamos chegando cada dia mais perto, tá? E vamos persistir, vamos persistir. Ele chegou perto da base e ela confirma, se confirmou? Negativo. Secretário, ontem ouviu uma correria para ir para um cemitério. O grande problema numa operação como essa é a fake news? Ou tudo que chega, de fato, independentemente se é mentira ou se é verdade, tem que ir ao local? Nós temos que confirmar. É um problema, sim, a fake news, não só essa fake news, outra que ele já tinha sido baleado, que ele já estava morto e tal, isso tudo atrapalha. Por quê? Porque a gente tem que ter não só a nossa inteligência, mas também os nossos órgãos de operação, as nossas unidades de operação tem que checar. E aí, às vezes, a gente deixa de atender mais rapidamente uma informação procedente para ir numa que não tenha relevância como essa do cemitério. Senhor secretário, por que ele estaria voltando para Águas Lindas? Vocês estão acompanhando isso, porque ele está indo em direção contrária agora. Não, nós viemos para cá, até porque aqui é mais, foi um oferecimento do prefeito municipal, aqui tem mais estrutura para abrigar tantas pessoas que estão envolvidas aqui. Secretário, dá para explicar a questão dos drones usados, o de sensor de calor e de visão noturna? A informação que eu tinha ouvido ontem é que as árvores são muito altas aqui e quando ele se esconde embaixo delas, esses equipamentos não conseguiriam, de fato, perceber esse calor, essa presença de humano. Isso procede, ou esse equipamento é o que tem, ou o novo equipamento virar para tentar, já que ele se esconde durante o dia e sai dos esconderijos para procurar comida à noite? Nós estamos utilizando os drones para tentar, principalmente à noite, visualizar algum movimento dele. Se ele estiver, logicamente, em uma grota, em um lugar que não capte, não tem equipamento para captar. mas a gente tem informação que ele se movimenta à noite. Então, esses drones podem captar em algum movimento, em alguma clareira ou em algum ponto aberto dessa mata que é muito difícil de ser visualizada até de helicóptero. Qual é a última documentação oficial do Lázaro? Está seguindo um padrão. Ele está seguindo um padrão, um padrão que nós já identificamos, nossa inteligência identificou. Se ele passou em casa, se ele comeu, se dormiu? Não temos essa informação dessa noite. Na noite passada, sim. Você acredita que ele está mais próximo de chegar até ele? Nós estamos trabalhando para isso. Gerenciamento de crise tem um dos requisitos é ter paciência. É trabalhar para que a gente possa chegar a um resultado comum. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Nossa primeira intenção é não deixar de fazer mais vítimas. estamos, graças a Deus, conseguindo isso. Segundo, é tirá-lo. Nós vamos tirá-lo também. Qual a orientação do senhor em relação ao pessoal que mora na zona rural? A gente sabe que muita gente tem arma, não tem porte, não tem porte, não tem posse de arma. Essas pessoas estão armadas e estão com medo da presença desse criminoso, já que ele é um psicopata inconsequente. Qual é a sua orientação? As pessoas vão para o confronto com ele, deixam a polícia trabalhar. O que se faz? Se possível, se possível, chame a polícia para a gente poder fazer o confronto. Mas, se não houver outra alternativa, tem que se defender. E a gente não vai impedir a população de se defender. Nós estamos lidando com um psicopata, uma pessoa que, se puder, vai ter refém, se puder, vai matar. Vai matar. Então, se não precisar dormir na propriedade, melhor. Se precisar e a gente puder dar apoio, bom. Se não puder, mas tiver possibilidade de contato, ótimo. E a gente vai chegar, como chegamos rapidamente aqui ontem. Agora, se tiver algum meio de defesa, a gente não pode recomendar ninguém. Oi, Malta. Vamos encerrar, então? O jornal já está chegando ao fim. Eu não consigo passar aqui agora, porque tem muitas emissoras também ao vivo, mas a gente fica com essa coletiva de imprensa que eu devolvo para você. Qualquer novidade, logo mais, logo mais no jornal, no nosso jornal do SBT, 7 e 20. Tá certo, Kátia. Muito obrigado. Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Deixando claro, né, que se houver necessidade, se defenda. É um direito constitucional, ninguém imagina que uma pessoa armada dentro de casa vai se deparar com um psicopata e não vai fazer o possível para defender a si e a sua família. A gente precisa fazer um rápido intervalo e volta já com Copa América. E hoje, 15 para as 9 da noite, tem Brasil e Peru pela Copa América no SBT. O Brasil estreou com o pé direito e colocou os venezuelanos para dançar. Mas agora, o adversário é outro e a seleção busca manter o primeiro lugar no grupo. Brasil e Peru. Direto do Engenhão no Rio de Janeiro. Hoje, 15 para as 9 da noite, tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. E às 7h20 da noite, o Jornal SBT Brasília continua a cobertura da busca pelo criminoso mais procurado do país. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.